A quem tu irás adorar Quem, quem você seguirá Quem, quem você seguirá Quem, quem você seguirá Mas quem você seguirá Amor, amor, seguirei Meu pai, jamais largarei Amor, amor, buscarei Teu reino pra mim preparou Iai, 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 iai Ora! Começamos assim, de modo diferente Dançando um pouco, mexendo um pouco O corpo, isto faz bem, a alma faz bem o corpo É isso mesmo É desta forma que nós começamos o programa Disportar, programa da sua manhã Hoje, ouve já, levante já Prepare já tudo E vai logo a correr Para o seu primeiro emprego Olha, não dá pra ficar na cama há muito tempo Ah, ok! Olha, estamos numa época de freio Às vezes é difícil, não é? E puxa, puxa, puxa Tá a tocar A luz para tocar O olhar não dá pra tocar E a pessoa pensa Não, vou dormir mais só dois minutos Ah, olha, cuidado O frio não pode vencer O frio não pode deixar com que você permaneça aí na cama Olha, levante já Prepara-te já Aquece um pouquinho Não é? Apesar que estou assim Não estou com a roupa de esportivo Mas que tal? Aquece um pouco Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece Aquece, aquece Aquece mais, aquece mais E lá Frio Passou Agora vai Um banho, ok? Um banho de chupé Um banho Gostam é aquele banho ali, ah? Que a pessoa pega A bacia Aqui é um banho Esse banho é bom, não é? É isso mesmo Olha, por isso Você sai já daí Vai já para o seu local de trabalho Vai dar o melhor Para o seu dia Assinalou-se O dia dos refugiados Que fica marcado pela guerra da Ucrânia E 14 milhões de deslocados Dividam os combates Acompanhem Este ano, o Dia Mundial dos Refugiados Que se assinala esta segunda-feira Fica marcado pela guerra na Ucrânia E pelos quase 14 milhões de deslocados Que fugiram dos combates E mesmo em clima de frio Você pode fazer com que o seu dia seja quente É isso mesmo Pode fazer com que o seu dia seja quente Sabe como? Oh! Cumpre todas as regras do seu trabalho Cumpre todas as tarefas Peça para Deus dirigir o seu dia E tudo o que fizesse Sempre com muita prudência Mas Sabe o que Deus está ali no fundo? Como se for? Aquela alegria Também aquela alegria Que está a fazer Mas não se sentindo cansaço É como alguém Né? Uma certa Alguém Proximo a mim Olha, foi fazer o trabalho Mas é trabalho mesmo Pesado Ah? Ele disse Olha, estava a fazer o trabalho Mas estava a correr lindamente Em que depois do trabalho Não sentiu nenhum cansaço Nenhum cansaço Ele nem sabia Como explicar Não sabia que explicação vai dar Para esse fenômeno É isso mesmo Não vi explicação Mas sabe qual é o segredo? É o amor É fazer tudo com prazer Quando você faz Todas as tarefas com prazer Tudo corre bem Não tem aquele momento Que a pessoa Não Está na hora Tem que terminar já Tem que terminar Está na hora Olha Ah não precisa dizer Na hora tem que terminar Comete uma falha Ah tem que Mais trabalho Mas está na hora Tem que terminar já Comete mais uma falha Depois a pessoa Vem Não dá certo Não dá pra fazer com pressa Faça devagar Com prazer E as coisas Corre lindamente E as que pode também Passar e inovar Do seu trabalho E tudo com bem E é mais leve É isso mesmo É assim O problema de esportar Sempre tem uma dica Pra você Não é? Já Já se perguntaram Sempre tem uma dica Sabe o dia que vem Essa dica? Olha Do meu cabo Do nosso pai Do nosso grande amigo O nosso grande coca Que em qualquer problema Devemos ir atrás E correr E pedir socorro Socorro Ele sempre está aí Abre a porta E nos ajuda Só tem um problema não É só de pedir ajuda Sabes? Estão a falar de quem? Sabes? De quem estou a falar? Vou falar Meu Deus É isso mesmo Tem um suco Tem uma água Beba uma água Tem um suco Beba um suco De limão Também dá É isso mesmo Muito bom Muito bom É assim que nós Terminamos O programa Desportar Fiquem Com essa Grave energia Estamos Em plenamente Junho Por isso Não se esquece Não se cansa De visitar aí Seus filhos Eles brincam Olha aqui Não pode faltar Brincam 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 Mas É muito bom Isso também Dá pra ler É um treino também Para os adultos Até que ponto A pessoa é paciente Não é isso? Ora É da mesma forma Que nós Marcamos assim O ponto final Do programa Despertar Despertar Tchau 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 Fica atento Tchau Tchau Algo acontece Quando rasgo O meu coração Pra ti Nada se compara Ao que sinto Quando estás Comigo aqui Eu venho como estou Trazendo a minha dor Mas crendo que não mais a levarei Aceito a minha cruz Mas abro mão do fardo Que por tanto tempo em vão Eu carreguei Que por tanto tempo em vão Eu carreguei Eu troco a minha culpa Pelo teu perdão Eu troco o meu pecado Pela salvação Eu escolhi a vida abundante A alegria viva e transbordante Que Deus Eu troco a frota Pela paz Que cede o entender A paz que foi roubada Brutalmente Do meu ser Escolho a liberdade É não mais viver assim Eu abro mão da minha própria vida Mas ninguém pode roubá-la De mim 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 A minha vida é do Senhor O meu futuro O meu futuro é do Senhor Eu tenho uma aliança eterna De sangue Com Ele E assim como Ele deu a sua vida Eu dou a minha vida Sim Eu dou a minha vida Ninguém pode roubá-la Ninguém pode roubá-la De mim Eu dou a minha vida Ninguém pode roubá-la De mim Eu troco a minha culpa Pelo teu perdão Eu troco o meu pecado Pela salvação Eu escolhi a vida Abundante A alegria viva E transbordante De Deus Eu troco a minha culpa Eu troco Eu troco A paz que foi roubada Brutalmente do meu ser Escolho a liberdade De não mais viver assim Eu abro mão da minha própria vida Mas ninguém pode roubá-la De mim De mim Ninguém pode roubá-la De mim De mim De mim De mim De mim Obrigado.